A cultura informa opinião. E pra falar sobre esse assunto das criações de vagas com carteira assinada e outros assuntos também, a gente vai conversar agora com o ex-senador da República, Douglas Sintra Dido. Douglas, bem-vindo, ótima tarde. Boa tarde, Dido, boa tarde, André, boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde, Douglas. São boas notícias, nós estamos recebendo, mas sabemos que as notícias ainda têm que melhorar muito para que nossa população possa sentir ou deixar de sentir essa crise, né? Que era de saúde, é uma crise econômica e que começa agora a dar sinais de que pode melhorar muito, né? Coincidentemente, também temos hoje aí a liberação do uso de máscaras em locais públicos. Temos que manter nossos cuidados, que devem existir não apenas para a Covid, mas temos que cuidar da nossa saúde como um todo. E economicamente, né, essa geração de empregos, ela tem um resultado que não é apenas de curto prazo, é de médio e longo prazo. Mas vamos lembrar que ainda temos um grande número de informalidade em nosso país e esses empregos informais, eles precisam ser melhores acompanhados para que as pessoas possam ter no futuro, por exemplo, direito a uma aposentadoria digna e possam ter também a segurança, vamos dizer, no momento de que se acontecer algum problema, ele possa ter aí uma remuneração da Seguridade Social. Ou seja, temos muitos desafios ainda a conquistar no nosso Brasil, mas é para isso que as oportunidades, as crises vêm, né? Para que a população fique alerta, né? E falando aí sobre essa questão de alerta, vamos lembrar que nesse tempo de Covid também, não só a Covid atrapalhou muito a saúde das pessoas, mas muitas pessoas deixaram de tomar, por exemplo, crianças, suas vacinas, adultos de fazer seus exames de rotina. E agora é importante correr contra o tempo para se atualizar, vamos dizer, esse check-up médico e não termos tantas dificuldades no futuro da nossa saúde. Douglas, além da questão da flexibilização das máscaras, da não obrigação das máscaras em ambientes abertos, o governo do Estado liberou a realização de eventos com 100% do público, incluindo shows, festas e estádios de futebol. A gente está no mês de março, ainda tem muito chão para o mês de junho, mas isso já é, digamos, uma prévia do que a gente pode, digamos, acreditar que o São João será realizado e aí para a realização do São João tem toda uma cadeia, né? De comércio, de confecção para a produção de artigos para o período junino, enfim. Enfim, essa flexibilização já começa a aquecer, digamos, os próximos meses, as próximas semanas com vista no São João? Olha, sem dúvida, né? É a grande notícia que nós poderemos e devemos ter um São João muito bonito, né? Em todo o Nordeste brasileiro, mas especialmente na nossa região agreste, que Caruaru representa como grande polo de eventos juninos, com todas as comidas gigantes podendo acontecer de novo, né? Com toda essa animação que a população tem, porque o São João, ele tem diversos aspectos. Ele tem o aspecto religioso, que é importante para nós cristãos. Ele tem o aspecto de trabalho, de oportunidade, de renda para as pessoas. E ele tem um aspecto também familiar de integrar as pessoas, de fazer com que pessoas de fora possam visitar as famílias que moram na nossa região. E através, inclusive, dessa farta comida, né? Que é a comida junina, se possa ter as famílias mais integradas. Ou seja, o São João é muito importante culturalmente, economicamente e religiosamente para a nossa população. Por isso, todos nós devemos ficar felizes com esse, vamos dizer assim, com essa probabilidade, não é nem possibilidade, com essa grande probabilidade aí, e ao meu ver, praticamente a certeza de termos um grande São João na nossa região e na nossa querida cidade de Caruaru. Falando em Caruaru, a gente está aí nessa reta final do prazo de desincompatibilização, também aí na janela partidária. Como é que você está vendo essa reta final desse prazo do calendário eleitoral, tanto para Caruaru como para Pernambuco, Douglas? Porque a gente tem vários pré-candidatos e pré-candidatas ao governo do Estado. Alguns nomes, digamos, já surgiram para vice-governador e alguns nomes também já surgiram para o Senado. Como é que você está vendo essa reta final, essa corrida eleitoral? Olha, eu acho que é uma das eleições mais interessantes das eleições recentes que nós tivemos, porque primeiro começa que a oposição, as oposições, vamos dizer assim, elas governam cidades importantes e pelo menos três prefeitos dessas cidades, o prefeito de Jaboadão, a prefeita de Caruaru e o prefeito de Petrolina, vão renunciar os seus mandatos visando um novo projeto para Pernambuco. Isso é positivo do ponto de vista de renovação dos quadros em Pernambuco. É também, vamos dizer, uma ansiedade da própria população, pois nosso Estado de Pernambuco tem sofrido muito nos últimos anos, alcançando índices negativos muito relevantes, como a maior taxa de desemprego do Brasil. Nós falávamos agora na criação de emprego, mas Pernambuco tem hoje quase 22% de pernambucanos desempregados. Isso é uma taxa fora do padrão em qualquer lugar do mundo. Nós temos Estados como Santa Catarina que tem 5% e temos Pernambuco que tem 22%. Isso faz com que a média do Brasil seja de cerca de 12%. Temos a questão também de infraestrutura, ou seja, há uma ansiedade da população e esses prefeitos, ao meu ver, corretamente, se colocam como um caminho, como uma alternativa para que isso possa mudar. Especificamente na nossa cidade de Caruaru, a prefeita Raquel tem um grande trabalho, tem uma grande demonstração também de popularidade e isso a estimula para que ela possa ter uma grande oportunidade de governar o nosso Estado. E as pesquisas já confirmam isso pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter demonstrado uma sensibilidade com responsabilidade com a coisa pública. Então, eu acho que para o nosso Estado é bom e é interessante para que a população tenha uma participação efetiva para que a população acompanhe e possa também, da forma correta, cobrar as melhorias do nosso Estado. Trazer abraço aos ouvintes que estão acompanhando a gente, deixando boa tarde para o André, para o Dido e também para o Douglas Sintra. Um abraço aqui, a gente recebendo a mensagem do Luiz Lima. Muito obrigado pela audiência, Luiz, aqui acompanhando a gente. Jadiel Torres também está assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela participação no Facebook da Rádio Cultura e o pessoal também que está em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Aqui no WhatsApp, o Jorge do Agreste de Pau Santo. Boa tarde aos apresentadores. Boa tarde, Douglas Sintra. A gente sabe que a liberação dessas máscaras não é nada mais, nada menos do que política. Porque ano passado foi liberada, foi liberada, eu acho que ele quer dizer também com relação à eleição, foi liberada as máscaras e aí a doença veio à tona. Porém, só uma correção ao Jorge, não houve liberação de máscara no ano passado, viu, Jorge? Houve autorização para a realização das eleições, mas não houve liberação, não houve relaxamento quanto ao uso de máscara. Isso. Então o povo tem que se ligar nesses políticos vantajistas, só lembra do povo na hora da precisão, se beneficia, aí esquece o povo novamente. Um abraço e boa tarde ao Douglas Sintra. Está dizendo que está liberando as máscaras só por conta das eleições. É, veja, Jorge, assim, esse, eu acho que a liberação da máscara, ela é uma consequência do mundo, não é? Ela foi primeiro liberada nos Estados Unidos, agora estados como São Paulo, Rio de Janeiro e muitos estados brasileiros já haviam liberado as máscaras. Isso é um caminho normal, um caminho que realmente tem que acontecer. Isso não significa que as pessoas não devam se cuidar. São coisas completamente diferentes, mas nós temos que deixar com que o país funcione, né? Nós vamos verificar, e aí, Dido e André, vocês podem anotar isso, nós vamos verificar que durante esse período da pandemia as pessoas não se cuidaram direito da saúde, não fizeram os exames, de mortes por outros motivos, né? Mais naturais, mas que são em consequência exatamente da falta de cuidado, da falta de exercício, da alimentação inadequada, de tudo aquilo que a pandemia também gerou no próprio isolamento das pessoas. Então, nós temos que pensar sempre num contexto mais amplo e não apenas no dia de hoje. E assim, Douglas, eu acho importante também, a partir de hoje, está liberado, não é dispensado, digamos assim, porque o pessoal tá confundindo, tem colega jornalista que coloca assim, liberado o uso de máscaras em lugares abertos, desde sempre esteve liberado o uso. Agora, em relação à obrigatoriedade, aí sim, ela não existe mais. Tem até que fazer essa ponderação que eu vi nas manchetes dos jornais ontem, pessoal, governo de Pernambuco libera uso de máscaras em lugares abertos. Estavam liberadas, né? O pessoal tá errando no termo a ser utilizado, né, Douglas? Não estava proibido, estava liberado. Tá deixando de ser obrigado o uso nos ambientes abertos, continua o uso necessário nos ambientes fechados, como, por exemplo, ônibus. E é interessante, né, que durante a pandemia tomaram muitas atitudes erradas, né? Quando eu vi a cidade de Recife, por exemplo, fazendo rodízio de automóveis pra que as pessoas não pudessem usar seus carros todos os dias e obrigando a quem tem o dever de trabalhar a pegar um ônibus ou pegar um Uber, ou seja, entrando em contato com outras pessoas. Então, a pandemia realmente tirou, vamos dizer, o centro de inteligência de algumas pessoas, de alguns governantes. Mas, felizmente, agora as coisas já estão mais centradas e as decisões são mais, vamos dizer assim, inteligentes. Pois é, Douglas. Aí, só essa ponderação, né? Os colegas estavam errando o termo, né, a ser utilizado. Desde sempre esteve liberado o uso de máscara, o que exigiria era, é que existiria uma exigência do uso dessa máscara. Então, o que ocorre? Só que é importante observar é o seguinte, em lugares abertos, tá, minha gente? Lugares fechados, continua a mesma situação para acesso às escolas. É importante o uso da máscara. Em órgãos que pertencem ao governo do estado, tem que comprovar a imunização. Exatamente. Detran e similares aí. Então, o pessoal tem que entender isso, seguir direitinho aquilo que tá ali, ó, no decreto, né? No comunicado da Secretaria Estadual. Exatamente. E hoje teve uma coletiva de imprensa, o secretário André Longo disse, o uso de máscaras está liberado em locais abertos, mas fique de olho nas recomendações para outras pessoas, outros públicos. Ou seja, pessoas com sintomas gripais devem usar máscara mesmo em locais abertos. O mesmo vale para idosos e demais pessoas dos grupos de risco. Então, pessoas com sintomas gripais e idosos, pessoas do grupo de risco, devem continuar usando máscaras mesmo em locais abertos. Essa é a recomendação do governo do estado, da Secretaria de Saúde. É como aquele ditado, né? Canja de galinha e cuidado nunca é demais, né, Douglas? Pois é. E eu acho que a pandemia também, ela nos deixa esse ensinamento, né, que deveria já estar na maior parte da população, de aprender a cuidar não apenas de si mesmo, mas, sobretudo, também de cuidar dos outros. Não faz sentido alguém que tá gripado frequentar um ambiente fechado, pondo em risco que outras pessoas também têm uma gripe, tá entendendo? E vamos lembrar que algumas gripes, como H, essas HN da vida, elas hoje são até, em alguns casos, até mais perigosas do que a própria Covid. Então, esse cuidado sempre existiu, ou sempre deveria ter existido. O que temos que fazer agora é ter mais, após a pandemia, após toda essa divulgação dessas dificuldades, que a população realmente aprenda a cuidar mais uns dos outros, que tem essa responsabilidade de cuidar também do seu próximo. Douglas, eu tava voltando ao assunto política e com relação ao, a corrida ao Palácio do Campo das Princesas, eu tava pensando, por exemplo, a prefeita Raquel Lira dialoga bem com a, com, dialoga bem com o Anderson, dialoga bem também com o prefeito de Petrolina, o Miguel, e também com Marília Arraes, todos da oposição, certo? Então, eu tava pensando da seguinte maneira, o Anderson vai ter que renunciar, Raquel também e o Miguel, principalmente esses, e tem também a Marília. A questão é, seria interessante haver um acordo, digamos, um, uma estratégia, se Raquel ganhar, ou se Miguel ganhar, ou se Anderson ganhar, ou até Marília, uma hipótese, os outros fazerem parte do governo, ocupando alguma secretaria, já que eles estariam renunciando, ou estarão renunciando, o cargo de prefeito e de prefeita? Olha, eu, eu vou até um pouco além disso, eu acho que essa união, ela pode acontecer, é, até antes do primeiro turno, né, e depois de certeza vai acontecer entre o primeiro e o segundo turno. Então, eu acho que haverá muito tempo pra diálogo ainda, temos até o mês de julho pra ver as convenções, e mesmo o candidato já tendo, o pré-candidato tendo renunciado à sua prefeitura, ele pode haver uma composição interna dessas chapas aí, principalmente ao A gente tá perdendo contato com o ex-senador Douglas Sintra? Douglas, você nos ouve? Alô? Oi, escuto bem. Pode concluir seu raciocínio, porque a gente teve uma pequena interrupção, cortou a ligação. Então, eu acho o seguinte, que há uma possibilidade, talvez até uma probabilidade, disso poder acontecer até antes da formalização das chapas, e se passa um caminho junto, de pelo menos parte dessa oposição. Mas eu tenho certeza que, de qualquer forma, todos eles estarão unidos, após a eleição, pelo bem de Pernambuco. O ouvinte Saulo, do Demóstines Veras, tá perguntando, gostaria de saber se Raquel apoia Bolsonaro? Não, a prefeita Raquel, ela tem declarado que vai centrar seu diálogo no estado de Pernambuco, nas dificuldades que nós temos no estado de Pernambuco. E existem pautas nacionais que ela tem, como eu tenho também nossa visão com relação a esses temas. Não há ainda um candidato definido do partido do PSDB à presidência. Existiu, sim, um diálogo interno no partido, mas só no mês de julho é que será definido se há esse candidato ou se haverá aí uma junção de partidos para se lançar um candidato em conjunto. Então, o que é importante para nós é imaginar que temos, sim, uma eleição presidencial, mas temos uma eleição estadual que precisa ser acompanhada de perto e precisa de posições firmes para trazer de volta o nosso estado de Pernambuco ao espaço que ele sempre teve na nossa região nordeste. Deixa eu ver aqui a participação dos ouvintes, aqui pelo WhatsApp, abraçar o Natanael José de Itacoara de Cima. Deixa eu ver. O senador já ouviu falar na teoria que a candidatura de Miguel é algo plantado pelo PSB para atrapalhar a Raquel? Olha, não, eu acho que o prefeito Miguel tem toda a legitimidade para pleitear essa oportunidade de também governar o estado de Pernambuco. O que é mais interessante é que nós percebemos que existe uma vontade popular da mudança no estado, né? Todos os candidatos da oposição, inclusive com a chegada agora da pré-candidatura da Marília Raiz também, todos esses candidatos têm uma intenção de voto maior do que do candidato governista, mas isso com o tempo, obviamente, vai haver a força da quantidade de prefeitos que os governistas têm, mas eu tenho certeza que essa onda que foi criada da oposição em Pernambuco vai fazer com que um desses, hoje, quatro pré-candidatos vençam a eleição. E, teoricamente, nós temos aí já as pesquisas que demonstram a grande vantagem da prefeita Raquel Lira, e acredito eu muito em função da sinceridade, da imagem, de sensibilidade que ela tem, não só na cidade de Carvalho, mas em todo o estado de Pernambuco. Vamos agradecer a participação do ex-senador da República, Douglas Sintra, aqui no programa Cultura em Forma de hoje, Dido. Isso, e a gente agradece, deixando aqui um abraço também, agradecendo junto aos nossos ouvintes que estão aqui, o Nino do Salgado, aqui Nino Salgado acompanhando a gente, Júcia Aparecida, muito obrigado também, o Edson Carlos também, Edson Carlos Florencio, muito obrigado pela audiência. Douglas, ótima tarde para você, muito obrigado pela valiosa contribuição.